Música Renata é estudante de moda da Universidade Fevale, tem 18 anos e tem muitos sonhos. Sei que o caminho para chegar aonde eu quero chegar um dia é muito longo. A festa da uva é o sonho que está em cima do meu pedestal. É o que eu sempre quis desde muito pequena. Sou muito confiante e tenho um coração do tamanho do mundo. Meu muito obrigada a todos.